Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, tudo bem com vocês? Pois bem, na aula passada a gente viu algumas considerações sobre o habeas corpus e hoje a gente vai prosseguir o nosso estudo do habeas corpus, que, lembrando, é o remédio constitucional destinado à tutela do direito de locomoção, da liberdade de ir e vir que indevidamente ou está sendo acerciada ou potencialmente será acerciada. Tudo bem? Pois bem, gente, sendo assim, a gente pode afirmar que cabe habeas corpus toda vez que o direito de locomoção estiver indevidamente violado ou prestes a ser violado, que foi o que a gente tratou na aula passada. Não cabe habeas corpus, vamos pro Eiko. Gente, não cabe habeas corpus, óbvio, quando a pena máxima do crime combinado for a pena de multa. Volta pra mim. É meio óbvio, né? Vejam, se uma pessoa supostamente praticou um crime e a pena combinada pra esse crime é no máximo, a de multa. Veja que, na pior das hipóteses, essa pessoa vai ter que pagar uma multa. Ou seja, essa pessoa não terá o seu direito de ir e vir e ser liciado. De tal modo que não é possível, portanto, impetrar habeas corpus quando a pena máxima combinada é a pena de multa. Faz sentido, né? Além disso, não cabe habeas corpus também em favor de pessoa jurídica. em favor de pessoa jurídica. Tem algumas decisões nesse sentido, mas a gente não vai entrar nesse mérito. Aqui pro direito constitucional, a gente pode afirmar que não cabe das corpus em favor de pessoa jurídica, porque a pessoa jurídica, como você bem sabe, ela é uma ficção. Ela não anda. Ela não tem liberdade de locomoção, de tal modo que é impossível garantir esse direito a uma empresa, a uma coisa que não existe no plano concreto. Tudo bem? Além disso, não cabe habeas corpus também, gente? Pasmem, já caiu isso nos mais diferentes concursos. Para a liberação de animais e veículos. Gente, óbvio, animais e veículos não têm direito de ir e vir, não têm a liberdade de locomoção garantida na Constituição Federal, de tal modo que não é possível se falar na impetração de um remédio constitucional para que seja dada efetividade a um direito que não existe. Portanto, também não cabe habeas corpus nesse caso. Enfim, não cabe habeas corpus, agora uma situação um pouco mais complexa. Nos termos do artigo 142, parágrafo 2º da Constituição Federal, pinta a sua Constituição, o seu vadimécom nesse dispositivo, que diz que não caberá habeas corpus em relação a punições disciplinares militares. Não sei, talvez algum de vocês tenha parente militar na família. E uma das sanções disciplinares militares, quando um militar descumpre alguma obrigação, enfim, uma possível sanção, é que ele fique lá um tempinho preso no batalhão, que ele fique um tempinho encarcerado. Possivelmente caberia habeas corpus, mas por expressa vedação constitucional, isso não constitui um indevido cerceamento ao direito de locomoção, de tal modo que não cabe habeas corpus nessa hipótese. Tudo bem? Pois bem, continuando as nossas considerações sobre habeas corpus, a gente viu que o habeas corpus é o remédio destinado à tutela do direito de locomoção que está cerceado ou que potencialmente será cerceado. De tal modo que existem três diferentes espécies, três diferentes modalidades de habeas corpus. São elas. Primeiro, o habeas corpus preventivo. O habeas corpus preventivo é aquele que é impetrado quando ainda não há efetivo cerceamento do direito de locomoção, quando potencialmente o direito de locomoção será indevidamente cerceado. Tudo bem? Esse é o habeas corpus preventivo. O pedido do habeas corpus preventivo é que seja expedido, chamado salvo congú. Vocês já devem ter ouvido falar nele. Temos também o habeas corpus repressivo. O habeas corpus repressivo, gente, é aquele que é impetrado quando já há efetivo cerceamento, indevido cerceamento ao direito de locomoção. A pessoa já está indevidamente presa ou já está em um cárcere privado. Nesse caso, é expedido, chamado alvará de soltura. E uma outra modalidade do habeas corpus não menos importante é o habeas corpus suspensivo. Ele é um pouco ignorado, viu? Mas ele também está presente nos concursos públicos e nas provas do exame da ordem. O habeas corpus suspensivo é aquele que é impetrado quando já há efetiva determinação do encarceramento, mas que a ordem ainda não foi cumprida. Então, por exemplo, o juiz determinou a prisão de um indivíduo, mas esse indivíduo ainda não foi localizado, ele está foragido. De tal modo que impetra-se um habeas corpus suspensivo para que seja expedido o contramandado de prisão. Tudo bem? São essas as espécies de habeas corpus. Produção, temos tempo? Para a gente terminar. Algumas peculiaridades procedimentais têm que ser destacadas no habeas corpus. A primeira e mais importante. Para impetrar habeas corpus, não, não precisa de advogado. Gente, para impetrar habeas corpus, não é necessária a presença de advogado. Isso já foi objeto de vários e vários debates e de várias e várias controvérsias. Para sua prova, não precisa de advogado. Por isso que, para quem está estudando por exame da ordem, quando cai na segunda fase e redige uma peça exclusiva de advogado, não é possível redigir habeas corpus. Porque o habeas corpus não é exclusivo de advogado. Beleza? Segunda peculiaridade do habeas corpus. O habeas corpus é inteiramente gratuito. Gratuito. Não é necessário o pagamento de custas e despesas processuais para o manejo do habeas corpus. Tudo bem? Para a gente terminar nossa aula, quero que vocês saibam que o habeas corpus ele tem pouquíssimas formalidades. O poder judiciário tem que apreciar o habeas corpus sempre. Seja escrito em uma folha de papel, seja escrito em um papel de guardanapo, seja escrito em um lençol, seja escrito em papel de pão. Não há maiores formalidades quanto a impetração de habeas corpus. Só há, na verdade, duas. Primeiro, que o habeas corpus tem que ser escrito em português, vou colocar aqui, escrito em português, e que o habeas corpus tem que ser assinado. Segundo o entendimento da doutrina, não é admitido o habeas corpus apócrifo, que é aquele sem assinatura. De resto, todo e qualquer habeas corpus precisa ser apreciado pelo poder judiciário. Não é necessário o preenchimento daqueles requisitos do artigo 282 do antigo CPC, que, enfim, ainda vale para alguns concursos e para o exame da ordem, para esse exame da ordem. Então, eu não preciso ficar demonstrando razões de fato, razões de direito, eu não preciso de todas aquelas formalidades. O judiciário tem que se manifestar, ele não pode julgar inepto o meu habeas corpus. As únicas formalidades que necessariamente precisam ser preenchidas são essas. Ele precisa estar escrito em português e ele tem que estar necessariamente assinado. Beleza, pessoal? Terminamos as nossas considerações sobre o habeas corpus. A partir das próximas aulas, a gente vai falar sobre os outros remédios constitucionais. Um grande beijo, tchau!